Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, antes de mais nada, comenta aqui se você gosta da Bruna Marquezine, sim ou não, hein? Vai lá, dá uma pausa, comenta aí sim ou não. Vamos trazer uma ideia aqui de como ela está aí no seu, digamos, popular status, né? Vamos colocar dessa forma. Galera, é o seguinte, vamos trazer aqui para vocês uma notícia bem triste para quem é fã dela, né? Então estamos falando para a galera que respondeu sim, ok? Olha só o que aconteceu na vida de Bruna Marquezine após anos e anos fazendo aí um trabalho após o outro nas novelas da Rede Globo de televisão. Para vocês que gostam dela, muita atenção a esta notícia. Para quem não sabe ou não lembra, Bruna não participa de nenhuma novela desde o final de Deus Salve o Rei, da Rede Globo de televisão, no ano passado. E ainda não há nenhuma previsão para que ela possa fazer um novo personagem, uma nova atuação em alguma novela nos próximos meses. Ela garantiu que precisa de um longo tempo para poder se encontrar como atriz. Vou ficar fora do país um tempo estudando, provavelmente em Los Angeles. Preciso disso. Comecei muito cedo. Tudo que eu aprendi foi na prática e sinto que falta bagagem. Uma base diante de outros atores que admiro muito. Contou ela ao Glamurama. Vai ser uma forma de me reencontrar e encontrar quem eu sou como atriz. Não tenho como planejar muito a longo prazo, porque estou trabalhando, mesmo fora da TV. A ideia é ficar três meses e ver o que vai acontecer. Não vou voltar à televisão no momento e estou feliz da vida com isso. Precisava de um tempo lá fora. Senti isso. Há muito tempo não me reencontrava. Terminei a novela. Deus Salve o Rei. Muito cansada. Admiro imensamente pessoas que conseguem emendar um trabalho no outro. Eu fiz isso por muito tempo. Disse ela, fiquei cinco anos, é isso mesmo, cinco anos sem tirar férias. E me fez mal. Preciso deste tempo de reciclagem para me reconectar com minha essência como artista. Terminei a novela me questionando e percebi que aquelas questões eram reflexos do cansaço e não um questionamento real. precisava me afastar para não colocar esse esgotamento na frente do meu amor pela arte e acabar me afastando do que eu gosto. Vai lembrar que ela foi imensamente criticada pelo seu último trabalho. Uma coisa meio robótica, pelo menos o que a galera falava em Deus Salve o Rei. Em resumo, galera, ela fez provavelmente uma auto-reflexão sobre a sua vida, sobre o seu trabalho e decidiu sim dar um tempo. Está certa, não estava feliz desse jeito, tem mais que dar um tempo, pensar na vida e procurar uma reciclagem, procurar melhorar. Eu acho que ela está 100% correta. Há um momento na vida que a gente segue uma reta, mas de vez em quando temos que olhar para os lados e ver novas oportunidades, novas situações para desta forma encontrarmos um caminho melhor. E quando ela voltar, eu tenho certeza que voltará muito feliz e muito mais realizada profissionalmente, principalmente, já que na vida amorosa realmente a coisa não está muito boa, mas vamos torcer, né? Porque ela merece, né? Acho que todos merecemos ser felizes. Uma vez que vai lembrar, né? Que a história dela com o Neymar, essas idas e vindas, realmente não está muito legal para o lado dela nesse ponto. Embora a sensitiva aí disse que esse ano eles devem voltar lá para agosto ou ano que vem ou mais tardar no outro ano, não precisando, o mês é aguardar para termos certeza se isso de fato irá acontecer. Vocês acreditam nos sensitivos aí, nos videntes? Comenta aqui também, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias dos Famosos aqui em primeira mão no canal Hot Notícias. Comenta aqui também, deixa o seu like para o vídeo.